É, mano, 2022 chegou, quer dizer, tá terminando já, né? E quando a gente acha que tudo vai melhorar, que tudo vai mudar, a humanidade consegue ser pior a cada dia, consegue fazer mais merda a cada dia. Essas últimas semanas rolou muita polêmica sobre as questões dos influencers sendo presos, investigados e tal, por causa das casas de apostas. E muita gente me perguntou se, cara, como é que funciona isso, se é legítimo, se realmente não é, se é perseguição, se é política, se é não sei o que, vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Vamos começar lá atrás. Lá em 2012, tinha um colega de trabalho que vivia me chamando para entrar na Telex Free. E naquela época, cara, sinceramente, pouquíssimas pessoas realmente botavam o dedo ali e falavam assim, isso é uma pirâmide. Pouquíssimas. E aí eu fui numa reunião. Fui numa reunião do cara e, cara, eu nunca ouvi tanta merda na minha vida. Eu nunca ouvi tanta apelação, tanta técnica furada de PNL para convencer as pessoas a fazerem alguma coisa. Era tipo assim, escrachação mesmo, tá ligado? Bagulho assim, ridículo, ridículo. Beleza. Obviamente não entrei, né? Ele entrou, perdeu o dinheiro dele e tal. Entrou naquela bebão depois também e tal, que também explodiu na época. E sempre que essas pessoas, esse meu amigo e a galera dele entravam nessas paradas, eram sempre o mesmo padrão. Eles juntavam dinheiro, compravam celular, trocavam de carro. E, no máximo, alugavam uma casa melhor e tal. Depois de um tempo, quando explodia a bomba, a pirâmide caía, eles voltavam para o padrão de vida que tinham antes e atrás de outra coisa. Tempos se passaram, muito tempo se passou. A gente pegou aí 2019, 2020. Dream Diggers, mais o Nick e outras empresas aí, com novas pirâmides. Mais reformulada, mais enfeitada. Esses caras pegaram a bosta, que tipo assim, a merda é essa daqui, né? Que é a pirâmide. E eles embalaram melhor, tá? É o que chamam de cortina de fumaça. Eles enfeitam tudo para tentar manipular, tentar esconder as verdadeiras intenções. E aí, eles escolheram o mercado financeiro para isso. Por que os caras escolheram o mercado financeiro? É muito simples. Pouca gente entende o que é mercado financeiro no Brasil. Hoje, cara, a CDI aí, um CDB, por exemplo, um produto bacana e paga bem hoje, você fala para um brasileiro comum, o cara não sabe o que é, mano. Então, o brasileiro, ele não sabe investir, ele não tem essa cultura. Então, é fácil você enganar o cara de algo, de falar algo que ele não entende porcaria nenhuma do que você está falando. E por isso que os caras escolheram essa merda. Beleza, escolheram isso. O padrão de comportamento das pessoas que entram nisso é igual ao mesmo cara que entrava na Pelex Free há 10 anos atrás. Como é? É o cara que era fodido. Pó braço. E o cara que é burro, era e ainda é burro, mas que ele tem uma coisa que os iguais a ele não tem. Que é o espírito da bandidagem. Ele não liga em fazer algo errado para colocar dinheiro no bolso dele. Então, ele engana as pessoas, ele mente e tal, e para ele está tudo certo. E esses caras, eles conseguem fazer isso. Mas uma coisa, cara, que nunca muda e nunca vai mudar. Na verdade, uma coisa, duas coisas que nunca vai mudar no padrão de perfil de quem entra e de quem é atraído por essas coisas. A primeira coisa é o seguinte. As pessoas que se atraem por isso, você pode reparar que hoje a gente chama de nível cognitivo baixo. O que é que o nível de cognição baixa? É aquela coisa. Eu te conto uma história. Tem gente que vai entender. Tem gente que vai entender e dialogar sobre ela e colocar uma teoria, uma visão dela sobre a história. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que não vai entender e vai pedir para você repetir. Resumindo, é o burro. As pessoas que entram nesse tipo de coisa, que é o foco desse público, são pessoas magitorialmente burras. E, cara, uma coisa que você pode entender e reparar de pessoas burras, são pessoas que seguem a doutora Deolane, o público maior de Tirolipa e de outros influencers aí que foram investigados por isso. Estou falando nem mal dos influencers. Para mim, nem acompanha também, tanto faz. Porém, o nível de pessoas que seguem essa galera é baixa. Exemplo, quem segue o Carlinhos Maia? Você acha que é a pessoa que acompanha ali, que é fã, que comenta, que está lá assistindo? Cara, a primeira coisa que eu faço no meu dia é ver o que o Carlinhos Maia postou no Instagram. É uma pessoa puta inteligente, empregada, que é dona de empresa, que gera emprego, que ganha mais de 5 mil reais por mês? Não é, cara. É o jovem, estudante, desempregado, universitário, burro. É esse nicho. E aí, esse nicho, ele é muito mais fácil de enganar, de levar para dentro de uma pirâmide do que outros. A primeira coisa foi essa. Segunda, você repara quem age nesse tipo de coisa, quem trabalha nesse tipo de coisa. Essa profissão de influência é uma profissão nova. É nova, decisamos para cá. Mas dos caras da Pelex Free, não era. Então, a gente pode tirar tudo o que aconteceu com os caras da época da Pelex Free, 10 anos atrás. Está acontecendo e vai acontecer com as influências hoje. Vocês conhecem alguém que participou da Pelex Free, Bebon, há 10 anos atrás? Green Jigas, há 3 anos atrás. Que andava de Porsche, Ferrari, Lamborghini e o cacete. Vocês conhecem alguém ainda que tem um patrimônio hoje? Que tem uma casa, que tem uma empresa, que tem um negócio montado, um negócio legal, uma vida bacana? Vou dar o tempo para vocês responderem nos comentários. Responde aí. Conheço, Rafael. Falando de tal. Comenta aqui. Eu não conheço. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. É igual essa galera que vende curso de afiliado na internet. Mesmo nicho, tá? Afiliado de pirâmide, né? A maioria. Eles ganham 1 milhão de reais em um negócio. Só que esse 1 milhão de reais que ele ganhou, ele tem que usar totalmente para poder atrair mais pessoas para continuar ganhando dinheiro. Então, o 1 milhão de reais que ele ganhou, cara, ele vai ter que vender o carro que ele tinha com o Civic e vai ter que comprar uma Porsche. Aí gasta 700 pau na Porsche. Aí a galera, caralho, o cara bugou agora. Agora vai estar ganhando mais dinheiro, eu vou entrar nesse próximo negócio que ele for vender aí. Essa próxima pirâmide. Aí o cara vai lá e ele vende 2 milhões, 3 milhões. Aí o que acontece? Ele vai alugar uma casa de 50 mil reais o aluguel. Ele vai trocar o carro dele num Corvette, que é 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 600. E vai começar a viajar para Dubai e comprar Rolex de 60 mil. Passou um mês, os 2 milhões e meio que ele tinha em conta, agora são 500. Então, aí ele vai girar. Aí vai entrar outro negócio. Aí ele vende mais 4 milhões que entram na conta dele. Aí o ROI vai diminuindo. Mas chega uma hora que a única coisa que esse cara vai ter é 100 mil no banco, um carro perdendo valor na garagem dele e uma casa alugada que ele tem que sair e já ir para o apartamento. É padrão. Todos são assim. Rafael, mas por que isso acontece? Por que os caras não são inteligentes e depois de aplicar o golpe lá na galera e botar o pessoal nesse parro, montam um negócio e tal, tal, tal. É porque são burros. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Nível cognitivo baixo. Quem entra e quem é atraído. Essas pessoas têm um nível de cognição, nível de entendimento da vida, das coisas, de negócio baixo, cara. Cara, tem uns caras, por exemplo, que eu sei quem são e tal. Não vou dizer que eu conheço, mas sei quem são. Que os caras estão nessa de pirâmidezinha e tal há mais de 10 anos e já colocaram pirâmide de robô de forex, de não sei o que, de opções binárias e tal, tal, tal. Mil coisas. E eu fico me perguntando, cara, o tempo que os caras perdem, cara, fazendo essas reuniões e aplicando esses golpes, por que os caras não param e estudam o mercado financeiro e vão ganhar dinheiro no mercado assim como eu ganho e outros caras sem outros telhas ganham? É, pra mim, é tão simples, só que, cara, outra hora eu pensei, falei, Rafael, se você quebrar a cabeça pensando nisso, é igual você ficar se perguntando, cara, o dia inteiro por que o cara que é assassino ele mata, por que o estuprador estupra, por que o ladrão rouba. Não tem justificativa, galera. Não tem como justificar por que os caras fazem merda. Eles nasceram e vivem para fazer merda. É isso que essa galera faz, não constrói patrimônio. Eu tive que ouvir tanta coisa, cara, na época que esses moleque, na minha cidade, por exemplo, estavam ganhando muito dinheiro e eu andando de Fiat Line, e os caras, velho, me convidando, né? Cara, você entende muito de mercado financeiro, se você entrar, você vai ganhar dinheiro, você vai não sei o que. Eu falei, irmão, deixa eu quieto, cara, deixa eu na minha. Eu tô bem, eu tô ganhando meus 3, 4 mil reais por mês aqui, tô feliz, tô construindo o meu, tá ligado? E hoje, mano, eu tenho empresa, eu tenho negócio, eu tenho patrimônio. Cara, você tem uma ideia? Esses caras, mano, eles... Tudo que eles têm, você vê que é sempre para mostrar para os outros. Eles não têm, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. 30 mil reais. Comprei para quê? Para falar para vocês? Não, cara. Para me divertir. Meus pedais aqui no chão. Toda semana eu compro um, ó, mano. Cada um desse aqui é mil, mil e quinhentos reais. Aqui, ó. O último que eu comprei foi esse aqui, ó. Tem mais lá, tem minha bateria, tem um simulador aqui, ó, que daqui a pouco tem treino. Tem as corridas que eu gasto de dinheiro, meu piano. Ó, tudo isso aqui, cara. Isso aqui, mano, eu não compro para ostentar. Até porque nada disso aqui... Cara, o que é que você acha que ostenta mais? Eu compro uma Fender de 12 mil ou um Rolex? Sabe? Duas guitarras daquela ali e compro um Rolex de 50 mil. Então, tipo, cara, só que isso aí não ostenta. Isso aqui eu não faço para ostentar, faço porque eu gosto, porque eu amo. Isso aqui é meu ambiente, aqui é meu canto, tá ligado? Nem isso os caras tem, mano. Os caras não conseguem comprar nada, não conseguem fazer nada para se divertir, para eles mesmos. Eles só conseguem ter... Fazem isso para os outros, para mostrar para os outros, tá ligado? Sempre é isso. Fazer uma viagem com a mulher, com a namorada para se divertir? Não. Tem que ser uma ali... Irias Caimã... Caimã não, aquela... Maldivas para poder tirar foto e aquela foto de cinema e não sei o que e tal. Tem uns caras, mano, tem um aí mesmo que o cara aluga a mulher, mano. O cara contrata modelo para tirar foto com ele, tá ligado? Contrata modelo para tirar foto com ele, tipo, para fingir que é namorada, tá ligado? Para não ficar sozinho nos lugares, meu Deus. É o nível de decadência que o ser humano chegou, mano. Nesse ano, cara, nesse ano, meu amigo, está assim, se superando a nível absurdo, tá ligado? Mas, cara, eu sei que você que me assiste se identifica com o que eu falo, tá ligado? E fala, pô, Rafael, e aí o que eu faço? Mas, cara, você continua trabalhando. Continua fazendo o seu, assim como eu fiz 10 anos atrás e como eu continuo fazendo. Eu sei que você que trabalha certo, tem a cabeça no lugar, você vai estar ganhando dinheiro hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos, como eu estou. Hoje eu posso falar, cara, para aqueles meus amigos lá que me chamaram para entrar na Telex Free, que eu falei, cara, eu prefiro fazer o meu correto, na lei, bonito. Porque eu vou ganhar dinheiro hoje, amanhã e daqui a 10 anos. Passaram 10 anos e eu estou aqui, estou bem. Os caras estão tudo fudidos. Tudo fudido. A maioria deles é Uber, até. Nada contra a profissão, até porque eu tenho muitos alunos Uber, nada a ver se não está ligado. Mas quem é Uber não quer ser Uber, então foda-se. E é isso. Trabalho, foco e nunca desista, cara. Não é fácil. Se tem uma coisa que essa galera gosta de facilidade e se tem uma coisa que na minha trajetória de qualquer empreendedor a gente não acha, é facilidade. É difícil, dói. Vai achar um cara de barreira no meio da jornada. Mas o que importa é você não desistir. Não desista e vai até o final. Porque o teu patrimônio, cara, você vai construir e vai ser sustentável a tua vida inteira. Tá? Se inscreve no canal aí. Não desista e vai ser sustentável a tua vida inteira.